Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações, eu sou Iuglio Fagundes, hoje é dia 31 de janeiro de 2021, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, é interessante como João Dória manda fechar tudo, corta verbas da saúde, aumenta impostos, tira a gratuidade da passagem de idosos de 60 a 64 anos, aumenta, derruba a isenção de impostos na questão de hospitais, medicamentos, tira a isenção do IPVA de deficientes, mas em contrapartida, olha o que ele faz. Dória investe 15,8 milhões de reais em serviços digitais para perseguir e calar desafetos nas redes sociais, você vê que engraçado né, o leite condensado de 15 milhões de reais, que na verdade foi 13 milhões, mas tudo bem, vamos manter 15 né, todo mundo caiu de pau em cima do presidente Bolsonaro. Agora, Dória pega 15 milhões de reais para gastar em perseguição contra a liberdade do brasileiro em opinar ou de discordar e aí a mídia cala a boca. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu dislike, na descrição do vídeo tem chave Pix e conta bancária. Curte o nosso canal, goste do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Lembrando que hoje, dia 31, às 21 horas, a nossa live política. Conto com você mais tarde. O governador de São Paulo, João Dória, PSDB, está fazendo justiça ao apelido que ganhou do povo brasileiro durante a administração de medidas restritivas de combate à Covid-19. Ditadória. É assim que ele é conhecido, tá? Aqui nós vamos ver, gente, mais uma ação de um ditador. Ele já praticou duas que a gente pode trazer, por exemplo, essa questão da liberdade, monitoramento por celular e tudo mais, polícia para prender as pessoas nas ruas, mesmo que estejam sozinhas. Tivemos esse tipo de ação em São Paulo. Temos também a questão agora das imposições, novamente, do fechamento do comércio. E temos uma coisa que é bem evidente a todo ditador, a autoproclamação, o autolovor, né? Também conhecido por culto à personalidade, das propagandas que, com dinheiro público, estão sendo espalhadas não só em São Paulo, mas pelo Brasil afora, de Dória como o salvador da pátria, né? Parabéns, Dória, lá sobre a vacina, né? Enfim. E agora, mais essa daqui. É outra ação de ditador. Perseguir seus opositores, né? Os que discordam dele. Bom, é que, agora, mais arrogante do que nunca, o gestor estadual resolveu que vai torrar dinheiro público para saber quem e o que estão falando dele nas redes sociais. Por isso, neste sábado, 30. Abriu licitação no valor de 15,8 milhões de reais para contratar um novo serviço de comunicação digital. O tal aplicativo deverá providenciar o fechamento de detratores e apoiadores da gestão tucana na internet e a criação de gifes animados. Não, você não leu errado, e isso aqui também é um regime democrático do Brasil e não da China. Mas, similaridades à parte sendo construídas, por sinal, ao longo de 2020, o fato é que ditadoria vai mesmo gastar milhões de reais de impostos para criar um índex com intuito, sem vergonha de perseguir desafetos. Ora, eu acho que ele está conversando tanto com os chineses que a democracia chinesa subiu a cabeça dele. Nós acabamos de ver nas redes sociais, na internet, nas notícias, jornalistas sendo presos na China, pessoas sendo perseguidas na China, cristãos sendo perseguidos, enfim, uma infinidade de ações contra a liberdade do ser humano. E Dória está fazendo a mesma coisa aqui no Brasil, começando pelas pessoas que discordam dele. Na China, um professor foi preso porque chamou o Xi Jinping de palhaço. Só isso. Foi pra cana, cadeia. Bom, os contratos terão validade de 15 meses e, na descrição dos serviços essenciais, constam a produção de textos, gestão das páginas e o monitoramento 24 horas por dia das menções ao governo na internet análise dos dados. A estratégia será a seguinte, comprar apoiadores e silenciar críticas. Um bom exemplo disso é o pacotão de 21 milhões de reais distribuído para algumas rádios de São Paulo, que deverá blindar os políticos. Uma olhada no passado, não muito distante, nos faz lembrar aquele cara que coletava fichas de seus desafetos na Alemanha nazista. Ayr, como é o nome dele? Ayr Schindler. Ele também criou a SS, Polícia do Estado, uma ferramenta importante do terror nazista. Seus membros formavam uma guarda especial com a função de proteger Adolf Hitler. Olha só. E outros líderes do partido. Só eu vejo ilegalidade e inconstitucionalidade nesse edital? Onde estão e o que fazem os deputados de São Paulo? Patrícia Sales é a jornalista. Gente, tá aqui. O que que nós estamos... E a comparação é bem-vinda com a questão do Hitler, né? Porque essa polícia, ela tinha, a SS, ela tinha justamente esse objetivo. Eu estudei um pouco da história alemã, principalmente ali um pouco antes da guerra, da primeira guerra. A ascensão de Hitler, quando começa ali nos anos 30, em 1933, mais precisamente, se não me falha a memória. Quando ele vai chegando ao poder, ele vai subindo, vai subindo. Ali, 1938 é quando ele realmente começa... Ele já vinha, né? Mas ali, 1938 é quando ele começa mesmo assim a expandir todo o seu potencial, né? Como, enfim, ditador ali nazista, né? E Dória toma as mesmas posturas ali. Nós já tínhamos, João Dória já tinha uma secretaria voltada pra esse tipo de situação. Eu não gosto muito do canal... Como é o nome dele, meu Deus do céu? Agora me fugiu a memória. O Enzo, eu não curto muito o canal dele, não gosto do canal dele. Não dele em si. Assim, o estilo dele não me chama atenção. Mas ele foi um cara e a gente fazia parte do mesmo grupo. Não sei se ele ainda tá no grupo com a gente, que eu faço parte ainda, mas ele fazia parte desse grupo, né? No WhatsApp, que são canais de direita, né? Ele também é um canal de direita, né? E eu não gosto muito disso, mas ele foi um cara processado pelo João Dória, né? O João Dória processou, ele ia pagar 50 mil reais lá e o cara teve que pagar. Não sei se ele conseguiu pagar esse dinheiro, mas eu lembro que foi feita até uma cota pra ajudar ele a pagar esse valor por causa de uma matéria que ele publicou, que a matéria nem era dele. Ele só divulgou uma matéria já existente. Quer dizer, Dória não teve coragem de processar o jornal que publicou a matéria, que criou a matéria, mas processou o cara que divulgou a matéria depois. Então, veja que há uma perseguição de João Dória. Ele tenta comprar... A gente sabe que o Roda Viva ali é... Não precisa dizer mais nada, né? A gente vê ali mais ou menos aquela... Como é o nome dela? A Vera Magalhães também. Um contrato milionário ali, né? Uma fortuna, né? Que ela recebe ali do governo... Enfim, deixa pra lá. Não vamos mexer nisso, não. Mas a gente já trouxe aqui até um contrato referente a isso. Então, Dória, ele tá tomando, gente, todas as ações de um ditador. E eu acho que a convivência dele com os chineses tá fazendo isso, tá moldando esse estilo de gestão. Eu acho que ele tá falando muito em chinês com o pessoal de lá e tá pegando muita aula. Porque o que a gente vê em São Paulo hoje é justamente um autoritarismo que você encontra na China. Só que em São Paulo ainda é uma forma leve. É uma coisinha daqui, é uma coisinha dali, né? O fique em casa, a obrigatoriedade, a questão de tomar decisões sem ao menos conversar com os gestores de cada município pra poder tomar uma decisão mais ponderada, mais equilibrada. Ele chega simplesmente, faz os decretos dele, todo mundo tem que seguir os decretos e acabou. Ou seja, é típico de um governante ditador. Ele não quer saber o que os outros pensam. Ele não quer saber o que os outros... Não, não. Ele quer saber o que ele quer, o que ele pensa. E aí se alguém contradiz ou mostra a incongloerência dele, ele acaba por simplesmente tentar atacar a pessoa. E aí ele vai usar dinheiro público. Você vê que engraçado, gente. Eu trouxe uma matéria mais cedo de um promotor mostrando hospitais fechados. Aí você vê que engraçado, o João Dória tira 800 milhões de reais da saúde, aumenta o CMS, aumenta um monte de coisa, manda você fechar o comércio, né? Os impostos não param de vir pra você pagar. E ainda por cima ele acrescenta mais uma conta de 15 milhões de reais. E quem vai pagar isso aí? O próprio Paulistano. Agora você vê, em um momento de pandemia, o cara vem com o tal do V da verdade, o V da vida, o V da vacina e o V de vai-se... D também. Porque na verdade, na verdade a gente olha pra isso. Cara, é inacreditável. Como é que um gesto... A gente vive num... O aplicativo vai ficar procurando as pessoas e calando as pessoas. Pagar as pessoas. Quer dizer, gente, parece democracia em São Paulo? É o desespero de João Dória. Ninguém... Eles não aceitam o atual governo e não aceitam a decadência do governo deles mesmos. E querem impor a todo custo. Gente, se essa moda pega no Brasil... Ixi... Aí fica a grande pergunta. Cadê os deputados pra fazerem alguma coisa? Tá na hora de acionarem a justiça contra isso, gente. Isso é o anticonstitucional. Não, não, não. Nós já temos... Já basta o STF fazendo o que vem fazendo com essa porcaria de inquéritos antidemocráticos que a própria PF já disse que não teve indício de crime nenhum ainda, mas o inquérito ainda continua. Mesmo com o resultado da PF. Mas ainda continua. Né? Um tribunal de exceção. Nós vamos ter agora um governador que também vai começar a perseguir as pessoas. Isso é democracia de João Dória. Não é à toa que ele ganhou o nome de ditadória. Canal Brasil Notícias, gente. Fui.